O bairro do Vaz, geograficamente, localiza-se no posto administrativo de Amunhava, um dos postos mais populosos da segunda capital do país. Os moradores do bairro do Vaz estão sem um precioso líquido há mais de três anos, o que deixa gastar. O que já é grave, nós já estamos cansados de ligar o mar sobre a água e o FIPAC vem, quando vem só consegue ver daqui a pouco a gente vai voltar e não volta. Daquela vez vieram ver ali, o tubo parece que é menor, então vamos levar um tubo que mais um pouco assim, grande, para conseguir o que? A água entrar aqui na zona. Mas quando vem só for aí, depois volta e não aparece mais. Estão nervosos por isso? Estamos nervosos há três anos, temos tronela aqui e não sai água. Mas fatura sempre vem. As pessoas percorrem uma longa distância para guardar água aqui mesmo, porque muitas torneiras já não saiam água. Quando há três anos, há pouco mais, 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 há pouco mais. E tem dinheiro, e a autoridade, vocês não estão a ver, o FIPAC? Na minha Laje, quando saiu, não sei, só tudo ficou parado. A água não sai, só sai mesmo. A chegada da nossa equipe de reportagem da FTV deparou com vários moradores com botijas de água à procura de onde estava analisado o tubo para que, pelo menos em suas residências, obterem água para beber. Numa altura em que neste ano haverá pleitos eleitorais, a população do Bairro do Vaz dizem que prefere não fazer-se presente às mesas de votação, uma vez que não tem isoflido precioso líquido nas suas habitações. Que situação? Se o governo não nos repara, nós que vamos repara-lhe para votar, não vale a pena a prefeita descansar em casa. Agora, fazer o meu trabalho em casa, mais ou menos. Só fazer benefício para ele, já estamos cansados com isso. Apelo para o gestor da FIPAG não faltaram. Água, água. Não é pedir comida, não. Água só. Não conseguem mesmo. Água só. Não é pedir comida. Se fosse comida, é outra coisa que, pai, gastar muito dinheiro. Comida, elas são sozinhas. Agora, água, governo. E água que eu compro essa água, não é beber só gratuita. E eles não conseguem. Só para chegar na minha casa, para eu comprar, não conseguem fazer isso. Então, com isto, não se sente que está a viver a canabeira. E, pá, nem no distrito que está a viver melhor. Porque é beber água no poço. Está a ver pessoas aí. Saem na machamba, carregam mais, vão buscar água lá longe. Esse é o Quarteirão 4. Vê outro Quarteirão aqui, parece que é 6. Está lá 7 ou outro aí. São três Quarteirões que não saem água. E eles, quando saem na machamba, têm que procurar mais água. E, pá, sim, já é demais. Andar no distrito com o poço na sua casa, mais ou menos, que vive mais melhor do que nós que estamos aqui na cidade. Então, com isto, vale a pena abandonar a cidade da Bera e viver no distrito. E, pá, já. Se haver possibilidade, sim, pode. Vale a pena. Gostaria que reparassem esse sistema, que canalizassem as águas para todas as casas que não saem água, ou todas as torneiras que não saem água, possam sair as águas, para que as pessoas não possam sofrer saindo de um lugar distante para guardar água, enquanto nas casas já tem torneira e não saem as águas. E por aqui, vem nos ver, amigo, esses tubos aqui, vem arranjar um pouco aqui. O problema de não gerar água nos torneiros em alguns bairros tem sido constante na cidade da Bera. A nossa equipe de reportagem da FTV contactou o gestor da FIPAC, onde arredondou-se a fracasso. As imagens são de Lino Pedro, Mendes da FTV, Cidade da Bera.